O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre Direito Digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos de volta com mais um programa Saber Direito, em que tratamos do curso de Direito Digital. Na aula de hoje vamos abordar os aspectos relacionados à liberdade de expressão, em que medida esse direito tão caro à humanidade, ao cidadão brasileiro especificamente, foi atingido pelo marco civil da internet e poderá ser atingido pelos estudos concernentes ao direito digital. Antes, porém, de começarmos, vamos trazer uma pergunta dos nossos telespectadores. Que mudanças significativas foram promovidas pelo marco civil da internet no que diz respeito à liberdade de expressão no Brasil? Em primeiro lugar, é importante observar que o marco civil da internet foi uma norma criada com o intuito de dar prevalência para a liberdade de expressão. Isso está disposto ao longo de todo o seu texto normativo. Existem diversos dispositivos que disciplinam, seja pela proteção, seja pela garantia, ou mesmo estabelecendo regras jurídicas muito específicas que disciplinam a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Nesse sentido, diversas inovações foram trazidas pelo marco civil. É evidente que a proteção à intimidade, que a proteção à própria honra e ao direito de imagem, que são princípios também igualmente caros ao cidadão, têm de ser observados face aos direitos concernentes à liberdade de expressão. E o marco civil buscou trazer um equilíbrio entre esses princípios. Antes dessa norma, antes dessa legislação, o julgador, o Poder Judiciário, não tinha condições efetivas de prestar uma resposta jurisdicional adequada diante da ausência de normas legais disciplinadoras desse elemento jurídico tão importante. Agora não. Com o marco civil, temos plena capacidade para apresentar algumas respostas, porém não todas, mas algumas e as principais a um eventual problema que o cidadão possa enfrentar decorrente do seu direito, da sua intenção de exercer aquilo que se convencionou chamar de liberdade de expressão. Podemos mencionar, logo no início da lei, onde os artigos 2º e 3º apresentam os fundamentos e os princípios gerais do marco civil da internet, os princípios e fundamentos do uso da internet no Brasil. Ora, no momento em que a lei pressupõe, prevê a liberdade de expressão como um fundamento e a garantia da liberdade de expressão como um princípio a ser observado, daí se pode concluir a importância que esses elementos têm para o uso da internet. E não somente isso, várias outras passagens da lei prevêem também condições de aplicação do direito relacionadas ao uso desse elemento tecnológico para o exercício dessa expressão ou dessa manifestação do pensamento. Algumas regras são inovadoras, como por exemplo, a cláusula de isenção de responsabilidade das empresas de internet. O marco civil veio trazer uma resposta a essa insegurança jurídica, na medida em que, anteriormente à edição da lei, a jurisprudência definia, de acordo com o seu interesse, com a sua decisão peculiar sobre aquele caso concreto. Isso não gerava uma jurisprudência efetivamente equilibrada. Havia casos contundentes e significativos de responsabilização das empresas pelo simples fato de não atenderem a notificações extrajudiciais. Ora, no momento em que a liberdade de expressão é para o cidadão um direito de enorme importância, também a censura ao exercício desse direito deve ser respeitada com o mesmo patamar de valoração jurídica. Se eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de saber por que aquela expressão que eu estou praticando, por que aquele pensamento que eu estou manifestando, estão sendo removidos, estão sendo censurados em função do pedido de terceiros. Não havendo uma legislação específica, as empresas respondiam com pesadas indenizações, com pesadas multas. Isso trazia um obstáculo à própria inovação tecnológica, ao próprio modelo de negócio que deve ser sempre incentivado e garantida a sua liberdade de inovação no âmbito do uso da internet, como a própria lei, o próprio Marco Civil prevê. Ora, a partir do Marco Civil, houve uma mudança clara nesse aspecto. As empresas somente serão responsabilizadas, efetivamente, se forem notificadas judicialmente da existência de conteúdo ilegal ou conteúdo ofensivo ao direito de terceiro. E mesmo assim, ainda que se remova aquele conteúdo por ordem judicial, um outro elemento de liberdade de expressão é o direito de saber o que houve com a expressão do seu pensamento, com a manifestação do seu pensamento. A própria lei estabelece a obrigação dessas empresas comunicarem o autor daquele conteúdo das razões pelas quais o seu conteúdo está sendo removido. Naturalmente, que essa cláusula é uma cláusula geral. Existem exceções. O próprio Marco Civil apresenta uma exceção muito interessante, que diz respeito ao que nós dissemos nas aulas anteriores. A vingança pornô, nesse elemento, nesse tipo de situação social específica, não há necessidade de ação judicial, basta notificação extrajudicial. Houve uma valoração normativa do legislador com relação aos direitos protegidos. O legislador entendeu que a proteção, a honra, a imagem e a intimidade, no que diz respeito a esses elementos, que tem um cunho sexual, que tem um cunho de exposição muito maior do que a simples manifestação do pensamento, necessitava de uma proteção maior e uma resposta mais rápida à violação desses direitos. E aí surgiu essa segunda cláusula, que é uma exceção à regra geral de isenção de responsabilidade das empresas de internet. Ora, no caso de vingança pornô, por exemplo, basta notificar extrajudicialmente à empresa que teremos uma obrigação legal de remover o conteúdo a partir da notificação. Mas surge um outro elemento, e esse a lei não trouxe. Qual o prazo que existe para a empresa remover esse conteúdo? Essa previsão, infelizmente, não foi discutida no marco civil. E é um elemento de extrema importância. No momento em que você tem a obrigação legal de agir, segundo aquele preceito normativo, qual o prazo que o destinatário da norma tem para praticar a obrigação, para cumprir aquele dever? A partir de quando ele responderá? A jurisprudência, hoje, tem se consolidado no sentido de oferecer à empresa da internet um prazo de 48 horas. Mas nós questionamos na aula anterior, será que esse prazo é suficiente para a proteção de um direito tão importante como o direito da intimidade, o direito da privacidade, o direito à honra e à imagem? A depender do tipo de conteúdo que se pretende remover, 48 horas podem ser uma eternidade. Nós estamos falando de tecnologia da informação, a capacidade de compartilhamento de informação, difusão de informação, é tão significativa, é tão grande, que a velocidade dessas ações é tão grande, tão relevante, que às vezes 48 horas é um prazo demasiadamente extenso. Por outro lado, não se pensa apenas sobre o viés, sobre a ótica do internauta. É necessário ponderar também sobre a ótica das empresas. Se elas não têm os elementos informáticos necessários para a remoção do conteúdo, é importante que elas se adequem. Porém, é também importante que elas observem a sua limitação, até mesmo para, eventualmente, recorrer de decisões judiciais que determinem um prazo, que não é legal, mas um prazo jurisprudencial de remoção desse conteúdo. É importante que as empresas se mobilizem nesse sentido, se preparem para essas demandas, porque elas surgirão, como tem surgido com bastante frequência no âmbito do poder judiciário. E é nesse sentido que um dos regramentos mais importantes do marco civil surgiu. Essa cláusula de isenção, se por um lado tinha a intenção de preservar a liberdade de expressão, por outro lado, apresenta elementos que vão tornar mais dificultosa a censura, especialmente a censura descabida. Até porque nós estamos falando aqui, eventualmente, de elementos de análise e cognição unilaterais, decisões tomadas no início do processo, de forma liminar, muitas vezes sem a devida oitiva da parte contrária. E, ao mesmo tempo em que o direito da liberdade de expressão tem um valor extremamente elevado, o direito de ver o seu conteúdo exposto, de ter o seu conteúdo mantido em exposição, também se eleva ao mesmo patamar de valoração normativa. Ora, pode até nascer daí, no caso de uma eventual censura descabida, pode até nascer daí um direito de indenização por ter sido censurado indevidamente. Vamos colocar no âmbito de grande facilidade de compreensão. Suponha que um determinado agente público, um agente político, tenha sofrido uma série de críticas pessoais à sua atuação parlamentar, ou mesmo críticas pessoais à sua postura pessoal como parlamentar. Ele se sente incomodado com aquele conteúdo, aciona o Poder Judiciário observando o marco civil da internet, e aquele conteúdo é removido. Quando, na verdade, se observa posteriormente, até mesmo, não eventualmente numa sentença, mas até mesmo numa decisão de tribunal, que aquele conteúdo não tinha nada de ofensivo. Na verdade, aquele conteúdo dizia respeito apenas a um controle social. Ora, se há uma, digamos, uma censura sobre esse conteúdo, pode ser que haja também um impedimento, um fator de limitação do controle social. Esse é um caso típico em que isso tem que ser ponderado. E mais, não somente nisso, o marco civil da internet viabilizou o uso dos juizados especiais como foro jurisdicional competente para o processamento desse tipo de ação. O que já vinha sendo feito pela jurisprudência? Os juizados especiais já haviam trazendo esse elemento para dentro de sua atuação jurisdicional. O marco civil reforçou essa condição. E daí surgem novas dificuldades, eventualmente processuais. Naturalmente, com o novo Código de Processo Civil, haverá uma necessidade de uma rediscussão dessa questão. Mas até pouco tempo atrás, havia um, prevalecia um entendimento jurisprudencial no sentido de que não caberia recurso de agravo de instrumento em decisões liminares proferidas pelos juizados especiais. Ora, existem orientações nesse sentido, existem juizados que praticam essa postura judicial, que entendem dessa forma. Há juizados que, por outro lado, permitem e autorizam o uso desse instrumento processual. porém, há aqueles que não admitem. Ora, se não houver uma pacificação do rito processual, do entendimento sobre o rito processual, até mesmo esse elemento pode ser dificultoso. Imaginemos todas as dificuldades, todos os obstáculos que podem surgir a partir do momento em que se processa outra pessoa em função de uma ofensa a um direito de personalidade, a um direito extremamente pessoal. Ora, todos sabemos que existem grandes dificuldades de morosidade no poder judiciário. Essas dificuldades podem levar a um incremento do tempo de exposição em que o conteúdo ficará disponível na rede. E essa exposição pode gerar, pode ampliar os danos decorrentes da ofensa que está sendo praticada. Isso deverá ser levado em consideração? Certamente que sim. E não somente isso. Vamos falar também não somente sobre o alcance por exposição, por tempo de exposição, mas o alcance por público de exposição. Hoje, as grandes redes sociais que têm como negócio primário de seus modelos de atuação econômica, a publicidade baseada em dados pessoais que nós oferecemos e baseado no nosso comportamento digital. Ora, esses mecanismos que fazem parte dos seus sistemas informáticos, eles permitem aos próprios administradores do sistema configurar e analisar o alcance de nossas interações, de maneira a direcionar o público-alvo de suas empresas interessadas em publicidade. Eles vendem a publicidade com base nesse alto grau de personificação, alto grau de configuração pessoal da nossa conduta, nosso comportamento digital. E isso, essas ferramentas também permitem que se verifique o alcance das publicações. Ora, dissemos de uma aula anterior, justamente uma decisão aqui da Justiça do Distrito Federal em que um magistrado ouve por bem analisar a quantidade de seguidores de um blog para ponderar se havia necessidade ou não de remover conteúdo solicitado por uma empresa gastronômica. Esse episódio, apesar de interessante pela sua ousadia de aplicação do direito, por outro lado, não compreendeu, não trouxe toda a compreensão sobre esses mecanismos, sobre essas ferramentas. Ora, as redes sociais têm elementos internos, inclusive elas oferecem esses elementos quando há um serviço de publicidade contratado para o usuário, pelo usuário, elas oferecem esses elementos para se mensurar o alcance da publicidade do seu conteúdo. Se há esses elementos para se mensurar o alcance da publicidade, também é possível ao magistrado solicitar tais informações para ponderar o alcance do dano do conteúdo publicado. Essa seria uma medida extremamente interessante. Não se tem notícia de nada parecido na jurisprudência, mas se há a tecnologia, se há a ferramenta, o magistrado pode dela dispor ou o cidadão pode exigir ou solicitar a sua disposição através do poder judiciário. As empresas teriam obrigadas a fornecer. É um elemento interessante e que poderia melhorar a percepção e a amplitude do alcance dessa, da extensão desse dano. Todo o conteúdo pode ser praticado através desse raciocínio. bom, vamos agora a nossa próxima pergunta, vamos ver o que nós temos aí. Que precauções o cidadão deve ter ao usar a internet para se manifestar e para não expor sobre a privacidade? Bom, mais uma pergunta bastante pragmática. Realmente, existem diversos conselhos que nós poderíamos oferecer ao telespectador no sentido de se preservar e de preservar os seus entes queridos a quem são ofertadas autorizações para utilizarem a internet e as ferramentas de tecnologia da informação. Talvez o conselho maior que se poderia dar é que o cidadão precisa observar em primeiro lugar que todo o seu comportamento social, todo o seu comportamento individual que ocorre fora da internet pode ser reproduzido no âmbito da internet. Ou seja, se fora da internet ele tem um comportamento social pacífico, é importante que ele reproduza esse comportamento no meio de comunicação de tecnologia da informação. Porque tudo que ocorre no ambiente exterior pode ser compreendido e pode ocorrer no ambiente interior, no ambiente virtual. Se o cidadão pratica um crime fora do ambiente virtual, num ambiente real, ele pode também praticar um crime semelhante ou até mesmo o mesmo crime utilizando uma ferramenta específica. Há crimes próprios da internet e há crimes impróprios. Os impróprios são justamente esses crimes que são comuns no direito penal tradicional que são trazidos para o âmbito da aplicação do direito digital em função da ferramenta que é utilizada. Falamos há pouco tempo atrás, linchamento, falamos há pouco tempo atrás, vingança pornô, que muito embora dependam de regulamentação, dependam de regulação específica do legislador, ainda assim, a depender da forma como foram praticados, podem sim ser enquadrados como outros tipos penais, especialmente crimes contra a honra e no caso de lesão corporal até mesmo homicídio. É preciso observar que o comportamento social dentro e fora da internet tem de ser o mesmo. A internet nada mais é do que um instrumento, é uma ferramenta à disposição do cidadão. E essa ferramenta tanto pode viabilizar a prática de atos ilegais como pode também viabilizar até mesmo a prática de atos criminosos. Não é porque você está dentro de uma rede social que você está protegido. As pessoas confundem a liberdade da internet com uma libertinagem jurídica, como se fosse possível fazer o que bem entendesse através do uso da internet. Não é assim. A internet tem que ser usada de forma responsável para evitar danos ao próprio usuário, ao próprio internauta e para evitar prejuízos também ao terceiro interessado. Há muitos casos, especialmente relacionados à liberdade de expressão, em que alguns elementos, algumas condutas praticadas por meio da internet são capazes de mudar radicalmente a vida do cidadão. Ainda que haja uma justiça nessa crítica, ainda que haja uma justiça nessa, digamos, nessa contrariedade aos interesses morais, aos valores morais, ainda que haja justiçamento nesse sentido, mesmo assim, haverá de ser ponderado. Mesmo porque na internet tudo ganha um contorno maior. A informação irresponsável que se publica em um certo foro pode rapidamente se difundir e ganhar uma amplitude muito maior do que tinha originalmente. O dano que é praticado de forma mais contida pode rapidamente se descontrolar e há prejuízos evidentemente muito fortes e muito pesados com relação às consequências dessas condutas. Outro caso que diz respeito e que ilustra bem essa situação são os casos de bullying virtual. Ora, são muito comuns os casos de bullying praticados através da internet especialmente pelo fato de que adultos têm habitualmente têm rotineiramente permitido o acesso de crianças e adolescentes à tecnologia da informação sem o devido cuidado, sem o devido monitoramento e sobretudo sem a devida educação digital. isso não somente gera uma exposição ao perigo do próprio filho ou do próprio menor como também gera possibilidades de esse cidadão ou melhor de esse menor de idade vir a praticar ofensas vir a praticar atos infracionais que repercutam na esfera da vida privada de uma terceira pessoa que pode ser inclusive um próprio colega um próprio menor de idade. então é preciso que haja não somente a consciência sobre o uso mas sobretudo uma devida noção de responsabilidade porque o que se pratica na internet haverá de ser responsabilizado no mundo chamado real. Não há dúvida com relação a isso os cuidados são pertinentes especialmente ao comportamento mas não somente ao comportamento é necessário também e é mais um conselho que se pode promover com relação ao uso da internet que o cidadão tenha cuidados relacionados à segurança dos seus dados um exemplo extremamente peculiar o uso de internet por profissionais liberais hoje em dia com computação na nuvem é muito comum que os profissionais liberais armazenem informações sensíveis de seus clientes em servidores que prestam serviço de computação na nuvem ora será que todos estão devidamente garantidos por mecanismos de segurança qual o impacto teria sobre a vida desse profissional se uma informação vazasse ou fosse capturada por uma pessoa com más intenções ou mesmo se acidentalmente essa informação fosse disponibilizada a um certo grupo recentemente houve uma notícia que foi publicada na internet por um veículo de comunicação no sentido de que uma professora do ensino primário havia sido demitida por simplesmente se equivocar no compartilhamento de um certo conteúdo proibido e por tê-lo feito direcionado aos seus estudantes e não ao grupo de adultos que eram destinatários desse conteúdo isso gerou constrangimento de toda sorte e ocasionou em sua demissão as repercussões são grandes eventualmente se isso tivesse ocorrido no âmbito da vida real fora da internet poderia até haver uma certa tolerância ou uma certa compreensão desse ato falho mas o fato de ter repercutido por meio da internet com certeza potencializou porque aquele conteúdo que foi publicado indevidamente seguramente foi compartilhado pelos adolescentes pelos alunos com diversos outros cidadãos com diversos outros alunos outros menores de idade adultos e aí não tem mais controle não há mais controle sobre compartilhamento não há limite para isso os cuidados são esses além naturalmente de um comportamento digital responsável é preciso haver também a responsabilidade na guarda e no armazenamento de dados sensíveis sobretudo quando esses dados não são seus quando pertencem a pessoas que lhes ofereceram de livre e espontânea vontade sobre a sua guarda pessoal sobre a sua guarda específica se não houver esse cuidado naturalmente que haverá aí um conflito que certamente implicará um direito de indenização entre outras diversas formas de violação de direitos que pode ocorrer o cidadão deve ter cuidado sim mas sobretudo em função das consequências de suas condutas do seu comportamento digital além disso é preciso que haja a despeito da segurança da informação a despeito do comportamento digital é preciso que haja uma conscientização do uso da internet com relação aos benefícios que ela pode ocasionar ora utilizar a internet somente para fins individualizados ou usar a internet somente para fins digamos de pouca utilidade pública também violam de certa forma alguns princípios gerais do uso da internet as informações devem ser sempre disponibilizadas o conteúdo deve ser sempre disponibilizado tendo em vista um certo interesse social até porque o uso da internet pressupõe essa conexão essa interconexão de indivíduos então nesse momento é preciso que o internauta observe a finalidade da sua utilização que a internet seja utilizada de forma a promover uma interação positiva na sociedade e que dessa interação surjam cada vez mais elementos relacionados ao comportamento humano e ao comportamento social se é possível a internet moldar a sociedade também é possível o cidadão moldar a internet é ele que fará do instrumento a sua finalidade é ele que fará do instrumento a sua razão de ser como foi dito nada mais é do que um instrumento uma ferramenta o destino que eu dou a essa ferramenta a utilização que eu faço com essa ferramenta é que vai pautar exatamente a sua utilidade se eu uso a internet para promover o bem ótimo se eu uso a internet para promover o mal naturalmente que haverá consequências pode haver consequências e certamente que isso estará contrariando os interesses maiores por trás do marco civil da internet e do uso da própria internet como um todo o cidadão precisa observar esses elementos para que haja efetivamente uma correta concepção dessa ferramenta e claro não podemos deixar de lado o próprio desenvolvimento pessoal se há um desenvolvimento social baseado nessa interação coletiva é preciso que haja um desenvolvimento pessoal ou seja a ferramenta tem de ser capaz de promover no cidadão um progresso individualizado porque com esse progresso virão consequências extremamente positivas para toda a sociedade é muito comum ainda encontrarmos cidadãos que rejeitam o uso da internet por razões diversas razões de cunho pessoal por razões de cunho profissional mas à medida em que a internet é utilizada cada vez mais e de forma consciente essa evolução individual esse desenvolvimento pessoal repercutirá de forma muito positiva para toda a coletividade e é aí que está o interesse maior na concepção de um marco regulatório para disciplinar o uso da internet para o desenvolvimento pessoal temos que ter noções muito claras não somente com relação ao uso adulto mas especialmente ao uso infantil novamente internet é uma ferramenta aberta ao público em geral qualquer um tem acesso uma vez conectado a internet tem acesso ao conteúdo que está lá disposto cabe aos pais cabe as escolas as instituições de ensino onde se encontram crianças e adolescentes promover os mecanismos de filtragem desse conteúdo porque ele pode ser prejudicial ao desenvolvimento individual da criança e do adolescente uma das palavras mais buscadas nas ferramentas de busca nas ferramentas de pesquisa por palavras chave é justamente a palavra sexo e as decorrentes e as derivações dessa palavra e simplesmente não é difícil encontrar resultados ameaçadores ao desenvolvimento intelectual e ao próprio desenvolvimento individual de crianças e adolescentes no momento em que se dá acesso a um menor de idade antes disso é preciso haver uma discussão uma educação uma disciplina parental necessária forte o suficiente a protegê-los e a ensiná-los como realmente devem utilizar ora crianças e adolescentes tem capacidade de utilizar ferramentas perigosas como uma faca como um garfo são ferramentas que podem trazer prejuízos naturalmente e como um pai e uma mãe ensinam os filhos a usar aquela ferramenta para alimentação da mesma forma como deve utilizar como deve propor uma educação e uma orientação voltada à internet a internet pode ser um instrumento extremamente perigoso e como eu disse não somente para o próprio menor como também para as pessoas com quem ele se relaciona falei também dos perigos das redes sociais no que diz respeito ao conteúdo pornográfico os perigos são reais são concretos uma vez que a rede social promove uma aproximação dos indivíduos conectados essa aproximação especialmente através das tecnologias pode ser cada vez menos virtual e mais real há muitos casos de pedofilia há muitos casos de estupro de vulneráveis que são praticados em função da aproximação via internet e não somente os casos de práticas criminosas até mesmo os casos de exposição de imagens pornográficas de conteúdo pornográfico mas que impactam o desenvolvimento psicológico do menor por outro lado existem diversos estudos que apresentam algumas respostas ao consumo excessivo de pornografia por adultos que dirá por crianças e adolescentes o perigo é premente é necessário que haja uma proteção parental só que essa proteção depende de uma educação não somente dos menores como também dos adultos que eles tenham noção efetiva dos riscos que a internet é capaz de submeter a essas crianças e esses adolescentes e claro aos próprios adultos é bom lembrar que ainda que o adulto compreenda as ferramentas do passado esse é um trabalho incessante ele deverá sempre estar atento ao desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação a educação parental não cessa não se interrompe ela é um exercício permanente de cuidados com os seus preciosos valores e preciosos filhos e aqueles submetidos a sua guarda e sua tutela vamos agora a nossa próxima pergunta pode haver censura após a aprovação do marco civil na internet bom essa talvez foi uma das perguntas mais realizadas ao longo do processo legislativo do marco civil justamente porque paralelamente ao interesse em proteger a liberdade de expressão havia também o interesse em evitar casos de limitação da liberdade de expressão houve inclusive desinformações que trafegaram pelo próprio meio digital no sentido de que o marco civil da internet era uma lei de censura quando na verdade não é bem isso que ocorre o marco civil da internet em todo o seu texto busca priorizar busca valorizar a liberdade de expressão e a liberdade da manifestação do pensamento a todo momento isso é discutido a todo momento se é apresentado ao cidadão através de disposições legais porém o marco civil propõe um equilíbrio entre esse direito fundamental e outros direitos fundamentais também relacionados ao exercício da liberdade de expressão como o direito de imagem direito a honra das pessoas a liberdade de expressão não pode ser um direito absoluto como nenhum direito absoluto no estado democrático de direito todos os direitos tem que observar a sistematicidade do ordenamento jurídico tem de observar os limites do seu alcance havendo choque havendo colisão de direitos fundamentais cabe ao julgador cabe ao poder judiciário apresentar a solução mais adequada através de uma ponderação com diversos elementos e técnicas de interpretação e aplicação do direito então se a pergunta se resume a possibilidade de haver censura sim se censura foi compreendido como remoção de conteúdo sim o marco civil prevê a possibilidade de remoção de conteúdo porém de um modo geral conteúdo relacionado a liberdade de expressão liberdade de manifestação do pensamento e mesmo assim de forma um pouco mais dificultosa do que era antes praticado pelo poder judiciário como nós falamos é necessário que haja o ajuizamento de uma ação para que efetivamente o provedor de conteúdo a empresa de internet possa ser responsabilizada veja que o marco civil propõe cláusulas de responsabilização civil ele não determina que o conteúdo será removido ele não diz que o cidadão tem o direito de solicitar o conteúdo e a empresa tem a obrigação de remover o conteúdo não é isso que diz o marco civil ele apenas prevê consequências para a empresa de internet que não remover o conteúdo diante de uma ordem judicial ou no caso da vingança pornô diante de uma notificação direta sobre o conteúdo pornográfico relacionado a sua intimidade somente nessa situação a remoção de conteúdo é possível de ser realizada e aí sim como eu disse se for compreendido esse ato como um ato de censura é possível que haja censura mas essa censura somente ocorrerá diante da violação de um outro direito ou seja ela é a solução para a violação de outros direitos constitucionais e somente quem poderá quem poderá avaliar se houve ou não essa violação esse conflito entre os direitos constitucionais fundamentais é o próprio poder judiciário é a ele que caberá a palavra com relação a esse elemento claro que as empresas estão sujeitas a consequências caso desobedeçam as ordens judiciais consequências que o próprio poder judiciário já está acostumado a aplicar não somente a fixação de multas para eventuais descumprimentos ou demora no cumprimento das decisões como até mesmo a tipificação como crime de desobediência que é um tipo penal muito aplicado no que diz respeito a remoção de conteúdo na internet tivemos notícias de dirigentes de grandes empresas de internet que foram efetivamente ameaçados de prisão por não respeitarem ordens judiciais de disponibilização de conteúdo ou mesmo de remoção de conteúdo ofensivo então as empresas tem uma noção muito clara as empresas de internet tem uma noção muito clara sobre as consequências de não se respeitar a ordem judicial ou a notificação extrajudicial de vingança pornô e assimilares e similares elas sabem que elas poderão responder e que as multas serão pesadas as consequências serão pesadas indenizações poderão ser fixadas em patamares elevados naturalmente que elas não se interessam por essa consequência por essa derivação de uma eventual recusa de cumprimento de ordem judicial ao cidadão resta simplesmente adotar as recomendações que a lei estabelece ou seja processar diante do interesse em remover diante do interesse em censurar conteúdo ele deve necessariamente contratar o seu advogado ou consultar um advogado ou mesmo dirigir-se diretamente aquelas instâncias jurisdicionais onde a advocacia não é é prescindível somente ali ele poderá obter uma condição para remoção do conteúdo se houver ordem judicial ele terá essa condição se não houver ordem judicial ele deverá recorrer ou mesmo se conformar com aquela situação de exposição do que vem a entender como ofensivo aos seus direitos fundamentais e direitos individuais nada disso porém é uma solução pode ser considerada uma solução eficaz são apenas propostas de solução legislativa o legislador imaginou idealizou essa como uma resposta houve um intenso debate extremamente fundamentado técnico sobre a necessidade de se criarem essas regras mas isso não quer dizer que haverá tranquilidade e pacificação social por uma razão muito simples que nós já dissemos também o prazo não está previsto em lei para o cumprimento dessas ordens cada juiz deverá definir a necessidade de fixar um prazo e é somente nessa definição que o cidadão terá uma noção maior da amplitude da ofensa que está sendo praticada contra ele ou contra seus direitos infelizmente ele fica sujeito a mais uma omissão legislativa que poderia ter trazido uma solução adequada ainda que sejam parâmetros necessários para o aplicador do direito ponderar sobre o prazo ou uma escala de prazos fundamentais para o cumprimento dessa obrigação legal não havendo isso resta o cidadão se socorrer do poder judiciário e aguardar uma definição que seja mais próxima da justiça que ele está invocando naquele momento bom além dessa possibilidade específica de se responsabilizar as empresas existem também outras normas que dizem respeito a liberdade de expressão que dizem respeito ao conteúdo normativo relacionado a liberdade de manifestação do pensamento não são regras especificamente voltadas para a liberdade de expressão mas que impactam a liberdade de expressão e o uso da internet no exercício desses direitos falamos mais anteriormente na aula sobre o marco civil da internet especificamente sobre o marco civil da internet da obrigação legal dos provedores das empresas de internet de guardar de armazenar os dados de conexão e os dados de acesso a aplicações da internet em que medida isso afeta a liberdade de expressão ora se esse é uma obrigação legal criada com o intuito de facilitar a prova processual evidentemente que haverá uma consequência sobre o direito da liberdade de expressão e somente o cidadão deverá ponderar os cuidados que deve ter para preservar sua intimidade mesmo porque esses dados serão armazenados independentemente de haver ou não investigações que contra ele corram esses dados serão armazenados pelas empresas de internet simplesmente por uma decorrência legal uma obrigação prevista pela legislação não há juízo de valor simplesmente há uma combinação legal que determina a guarda dos dados pelo prazo que a lei estipula ou pelo prazo que a ordem judicial estipular e aí que existe um problema a ser ponderado na medida em que se você cidadão teme efetivamente a censura por qualquer razão que sejam você deverá ter os cuidados de evitar o uso da internet diante desse contexto de monitoramento automático dos seus dados de conexão e dados de acesso a aplicações se você tiver realmente esse valor em grande tom em alto e bom tom para os seus interesses pessoais você precisa se cercar dos cuidados claro que exercer a cidadania sem luz da internet é algo inconcebível atualmente mas se o valor que você tem realmente como principal do seu conjunto de direitos fundamentais e direitos constitucionais for a intimidade a privacidade de suas comunicações cabe a você se resguardar há mesmo notícias que circulam através dos canais dos veículos de comunicação de certas empresas certos indivíduos que estão voltando a utilizar o papel como mecanismo de comunicação claro que há um contexto um pouco relacionado a práticas ilegais diante desse quadro mas ainda assim é uma solução que o indivíduo mal intencionado encontra para evitar o monitoramento digital que é a regra hoje em dia a quebra do sigilo telemático é sem sombra de dúvida um dos principais elementos da persecução criminal que o Estado pratica e aí naturalmente o marco civil participa desse contexto criando os elementos e as condições para produção de prova processual penal ou mesmo civil quando é o caso de uma ação judicial no âmbito da discussão desses direitos ao cidadão cabe o cuidado ao cidadão cabe a consciência e as empresas restam algumas obrigações legais de toda forma o marco civil conversa e dialoga entre todos os seus sistemas sempre tendo em mente que a prevalência é do direito à liberdade de expressão somente em casos excepcionais e mesmo assim diante de uma ponderação de uma entidade imparcial e representativa do Estado é que poderá haver a mitigação a flexibilização dessa garantia como norma geral a regra será sempre preservar a liberdade de expressão porém as exceções poderão ser praticadas observados os elementos que a lei estabelecer não há dúvida de que o marco civil afetará como já tem afetado desde a sua edição e entrada em vigor afetará as relações sociais cada vez mais intensamente ao ponto de criar uma nova cultura uma nova condição um novo contexto de participação popular através dos meios eletrônicos esperamos que o marco civil seja realmente muito bem recebido pela sociedade e que ela se cerque dos devidos cuidados e adquira o conhecimento necessário para manipular aquela ferramenta que é a internet esse é um instrumento sem sombra de dúvida muito importante para o exercício da democracia na era digital nos tempos modernos e sem ele não há condições do pleno exercício dos seus direitos porém que seja feito com consciência e com responsabilidade porque fatalmente haverá consequências caso o cidadão não saiba utilizar ou queira utilizar de forma indevida bom, estamos encerrando nosso curso de digital através dessa magnífica oportunidade que a TV Justiça nos permite o programa Saber Direito ganha muito com essa visão de promoção de conteúdo e evidentemente que esse debate não se encerrará por aqui na medida em que o direito digital é um ramo extremamente novo e ainda não totalmente consolidado no seio da discussão da ciência jurídica haverá dúvidas cada vez mais intensas cada vez mais frequentes que poderão ser esclarecidas os tribunais tem o desafio muito grande pela frente de não somente aplicar o direito independentemente da existência ou não de legislação específica mas sobretudo de compreender o uso da ferramenta de tecnologia da informação para efetivamente a aplicação da justiça que se espera esse é um desafio os operadores do direito em particular os magistrados promotores de justiça e aqueles representantes do cidadão advogados e defensores públicos tem um grande desafio pela frente serão eles os principais atores capazes de disciplinar e de remodelar a cultura social a partir da cultura digital serão eles os atores que poderão e deverão inclusive instigar ou estimular a inovação tecnológica a depender da forma como eles manifestarem os seus entendimentos como eles construírem a sua doutrina as suas teorias jurídicas as inovações tecnológicas poderão ter uma projeção maior ou menor havendo segurança jurídica haverá certamente ambiente negocial e havendo ambiente negocial haverá inovação tecnológica e é isso recapitulando nosso curso de direito digital tivemos cinco aulas muito produtivas com perguntas bastante interessantes e pertinentes que dizem respeito a essa nova prática e essa nova estudo de um ramo de direito que ainda não se tem consolidado ainda não tem se popularizado entre a sociedade e a academia jurídica no primeiro momento partimos da concepção da importância do direito e da tecnologia ou da tecnologia para o direito no segundo momento discutimos os fundamentos e as normas legais no terceiro momento discutimos o marco civil da internet que é sem sombra de dúvida o grande marco regulatório que inspira e que vai estimular os estudos de direito digital no quarto momento discutimos a liberdade de expressão e a importância das novas tecnologias para a manifestação e o exercício da cidadania pela sociedade e pelo indivíduo de modo geral recados e orientações podem ser dados porém assim como nós dissemos que pais e mães têm obrigação de estarem permanentemente se atualizando de forma não diferente o operador do direito vai precisar incessantemente se capacitar diante das tecnologias que hoje já existem e são mal compreendidas como também das novas tecnologias que surgirão daqui a 5 ou 10 anos é possível mesmo que a internet mude de tal forma a sua natureza e a sua concepção que tudo que se tem dito hoje não tenha mais valor algum é possível que a tecnologia se desenvolva de maneira que nem sequer tenhamos mais a figura da internet como instrumento de tecnologia o que o futuro nos reserva naturalmente o exilador não tem condição de prever mas o operador direito tem a obrigação de estudar e de trabalhar sempre cada vez mais a renovação de sua doutrina a renovação de suas teorias jurídicas quem sabe um dia tenhamos um descompasso menor entre o direito e a tecnologia porque seguramente é impossível que haja uma simultaneidade entre esses dois elementos porém que se busque e se lute cada vez mais por uma aproximação cada vez maior cada vez mais intensa entre os parâmetros e as regras jurídicas e os fatos sociais que interessam ao direito mesmo porque as relações humanas hoje são fortemente influenciadas e praticadas por essas tecnologias e desprezar a importância dessas tecnologias para a sociedade é a mesma coisa que desprezar a própria sociedade e suas manifestações cada vez mais intensas e cada vez mais diversificadas precisamos ter sempre a concepção e a noção de que as ferramentas estão se inovando estão se desenvolvendo e o direito deve buscar o acompanhamento cada vez maior de aproximação entre os seus institutos e a realidade social e é isso senhoras e senhores agradecemos toda a atenção nos colocamos à disposição da sociedade dos cidadãos dos telespectadores para dirimir quaisquer dúvidas que possam interessar ao estudo do direito digital e esperamos que um dia possamos ter oportunidade de voltar a discutir esse elemento com muito mais informações e uma realidade cada vez melhor e cada vez mais desenvolvida e contemporânea às inovações tecnológicas esperamos assim satisfazer uma necessidade da própria sociedade uma necessidade do cidadão e não apenas uma necessidade da curiosidade jurídica da curiosidade científica do direito que a sociedade possa ser efetivamente beneficiada por novas tecnologias mas não somente isso beneficiadas por regras jurídicas que lhes que lhes deem mais segurança e mais comodidade na utilização dessas tecnologias muito obrigado pela participação de todos meu nome é Fabrício da Mota Alves eu sou advogado especializado em direito digital até a próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Mota Alves e aí